O Brasil mais exportou do que importou no mês passado e o saldo ficou positivo na balança comercial em quase 2 bilhões de dólares. No acumulado do ano, de janeiro a outubro, as vendas ao exterior também superaram as compras em mais do que 12 bilhões de dólares. Nos dez primeiros meses do ano, o destaque ficou por parte das exportações de bens industrializados, como aviões e veículos, que ficaram na frente das vendas ao exterior das chamadas commodities, como por exemplo a soja e o minério de ferro, que são produtos básicos. A China na Ásia, a União Europeia, a América Latina e o Caribe e os Estados Unidos foram os principais destinos das exportações brasileiras. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De Brasília, Paulo La Sálvia.